Música Fala rapazes, beleza? Ouve que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu já começo esse episódio de Dimensão X com um cérebro aqui Sim galera, bom Eu tava procurando uma jungle, né Eu tava enxamada com um caso aqui Procurando uma jungle, tá ligado? Porque eu queria pegar o mil e tudo mais E mano, eu tava andando, 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 andando E dando um chat Um lendário spawnou em Sunflower Alguma coisa, sabe aquele bioma lá? E meu, vamos tentar capturá-lo então Eu vou dar um overhead aqui, espera aqui Por que que você matou ele um hit? Por que que você matou ele um hit? Por que que você matou ele um hit? Por que você matou ele um hit? Ah, Blaziken, mano Ah, mano Ah, mano Na moral, velho Na moral, velho Nossa, mano Pô, é o segundo cérebro que eu perco já, meu Pelo amor de Deus, velho Caraca, mano Eu vou pôr de dia aqui também Eu quero pegar um cérebro agora também aqui, mano Ah, mano Ah, mano Na moral, velho Na moralzinha, mano É o segundo cérebro já que eu perco, velho Na moralzinha, mano Bem na moralzinha, mano É o segundo cérebro que eu perco já, mano Que droga, velho Nossa, mano Que raiva de mim, velho Sério Que raiva de mim Mas tudo bem, né Bom Vamos continuar Procurando aqui os nossos lendários, né, velho Nossa, mano Eu achei o cérebro e eu consegui matá-lo Ai, ai Me dei a mão mesmo Pelo amor de Deus, mano Que raiva que eu tô de mim, velho Mano Eu achei que o Overhead não ia matar um Pokémon level 70, tá ligado Achei que ia dar no máximo um daninho E ele ia voltar pra mim, tá ligado Ele ia ficar com um pouquinho de vida, mas não Ele rebentou a cara do cérebro, velho Ele não rebentou a cara do cérebro Mano, ele destruiu o cérebro E um hit, o meu Blazeman, velho Nossa, mano Outro cérebro que eu perco E esse eu consegui, pelo menos, entrar em batalha, tá ligado O outro eu nem achei, mano Mas aqui Vamos continuar tentando achar a Jungle aqui, né, mano Nossa, mano Eu tô muito bravo comigo Mas bom Galerinha, muita gente tava falando Opa Um negócio com o Master Ball aqui Muita gente tava falando que Mago Barry Que o Montalvon e o Cásio Tinha... Eles tinham dado Poké Spawn em alguns Pokémons Eu não entendi Falaram pra mim dar Poké Spawn também Tipo, pra quem não sabe Poké Spawn é quando você... Opa Ok, ah não Eu achei que isso daqui era a caverna do Ho-Ho, velho Poké Spawn é quando você dá, tipo, Spawn no Pokémon, tá ligado E falaram pra mim fazer isso Eu não entendi muito bem, tá ligado Eu fiquei, tipo, pensando Como assim, velho, dar Poké Spawn? Tipo, não pode Tipo assim O cara tava me explicando Ele só deu Poké Spawn porque ele pegou 2.000 E os 2.000 dele bugaram O Montalvon só deu Poké Spawn porque o... Coisa dele bugou, tá ligado Então não é assim, tipo Ah, eu tenho um Poké Spawn pra dar também Senão... Não tem graça também, tá ligado Eu não gosto de fazer série de Pixelmon com shit, velho Sinceramente eu não gosto de fazer Eu gosto de fazer tudo na raça, tá ligado Tipo, nossa, mano A única coisa de shit, de gentil, assim É, tipo, tirar... Tira chuva Tira... Colocar de dia Esses negócios meio idiotinhas, sabe Tipo, que não vai mudar a jogabilidade em nada, sabe Tipo, não é danado Tipo, só vai adiantar os nossos trabalhos Tipo, ficar esperando, ficar de dia Esses negócios não rolam, tá ligado Não rolam Nossa, eu achei que era um Onix Boss isso daqui, velho Nossa, eu tô muito irritado Que o célebre... Nossa, que eu matei o célebre, velho Eles não fazem ideia Eu tô um bravo que eu tô, velho Nossa, meu Nossa, mano Eu tô muito triste, velho Não é uma hora que eu tô muito chateado, velho Nossa Senhora Que droga, meu Vou pra um Boss Vermelho Ali agora é um Boss Ali agora é um Boss Beleza Eu queria... De pedra Vou mandar o meu Suicune nele Beleza Dá uma drop-up Beleza Dropa Sunny Day Que deixa os attacks mais fortes de dia, né Vou pegar Vou pegar esse Sunny Day aqui E vou colocar no lugar... Ah, mano Joga fora esse daqui, vai Eu gosto de ficar com uma mão sobrando Cês sabem, né Que eu gosto de ficar com uma mão sobrando aqui, velho Eu tenho que começar a agilizar, galera Pra pegar os meus lendários Cês me falaram que o caso ele tá com... Dois mil Um Mewtwo Um Moltis E um Articuno já, né, velho Que filho da mãe de um português, velho Sério Que filho da mãe de um português, mano Mas beleza Beleza, beleza Eu vou conseguir o meu Articuno em breve Faltam... Nossa, faltam bastante ainda Falar pra você, hein Eu acho que eu duvidar Eu nem... Nossa, tem um lendário ali, mano Um lendário não Um boss ali Mas acho que eu não vou conseguir matá-lo, velho Vamos ver se a gente consegue Calma, deixa eu seguir ele aqui Deixa eu seguir ele aqui Acho que eu não vou conseguir, não Muito alto Tô muito alto, muito alto Eu não vou conseguir, não Beleza Aí é o lendário que tem uma Master Ball dentro dele, tá ligado? Nossa, ele vai ficar muito... Nossa Ele vai ficar muito chateado, velho Juro Vai ficar muito chateado Mas beleza, bye Bora continuar, então Tentando achar o bioma que tem... A Jungle, né, mano? Porque eu preciso de uma Jungle, velho Eu não acho uma Jungle, mano Cara, eu não acho uma Jungle Parece que é impossível uma Jungle pra mim, tá ligado? Parece que falaram Não, não Só o Wolf não vai ter um Mewtwo aqui, velho Só o Wolf não vai ter um Mewtwo O resto pode ter O Wolf não Então tá bem complicado, velho Vamos continuar aqui, né, velho? Vamos continuar Que a vida tem nessas coisas A vida não pode parar Eu ainda não achei o meu Kyogre Infelizmente E ali, pá, nasce o Coisa, hein? Mentira, 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 mentira Beleza, eu consegui voltar Forest Hills O que que nasce em Forest Hills? Eu não lembro, velho Porque eu não lembro o que que nasce em Forest Hills Não lembro o que que nasce em Forest Hills Sei que nasce em algum lendário, mano Sei que nasce em algum lendário Só não lembro qual, tá ligado? Birch Também não sei qual que nasce Cara, tem uns lendários que eu nem sei aonde que spawn Eu sei que o Entei é Extreme Hills M O Cereb é nesse de flor aí, né? O Raikwaza, se não me engano, é em planícies de flores O Kyogre e o Lugas são em Deep Ocean, né? E... Acho que é só o que eu sei, mano O Raikwaza é em Savannah, né? Se eu não me engano, tem um boss aqui, velho Tem um boss aqui Deixa eu matar ele aqui com o meu Blaziken Blaziken, Overhatch Não matou, velho Nossa, agora matou, beleza Nossa, que lixo Que lixo Por que que não veio coisa pior pra gente? Tá, tem outro boss aqui Deixa eu matar Nossa Mata, beleza 110, beleza Overhatch Beleza, vamos ver Calcio Nossa, um termo de rest, beleza Um termo de rest, cadê o rest? Beleza, peguei o rest Pegue o rest Beleza Que que eu vou jogar fora? Skydrop Ah, vai, vai Não tem nada não, vai Skydrop Acho que eu tenho outro desse em casa também Beleza, vai Agora precisamos achar uma jungle, galerinha, mano Uma jungle, mano Tá muito complicado achar uma jungle, velho Nossa Não sei por que Eu já achei uma jungle uma vez, mas, mano Parece que eu não consigo achar mais jungle, tá ligado? Que é planíssimo, mano Planíssimo não spawna nada, se não me engano Ai, que droga, né, velho Que custo dar uma jungle pra gente Também precisa vir no bioma de mesa, mano Que lá spawna o Ho-Ho, né, velho Quero muito o Ho-Ho também, mano O que eu quero pegar nessa série aqui ainda é o Celebi É o Entei É o Raikou É o Lugia O Kaiogre E o Ho-Ho, né Acho que eu vou falar Ho-Ho duas vezes, né Mas, beleza Então, são esses que eu quero pegar ainda, tá ligado? Que eu quero que quero pegar Entendeu? Vem, Zébos Beleza Beleza Não sei o Pokémon aqui que Eu não vou precisar dele agora Nossa, tudo legal Olha isso Olha isso Como que voar da leg no negócio, velho Voar no Pokémon da leg, olha isso Nossa Senhora Meu Pai Amado Meu Deus do Céu, velho Meu Pai Amado Mas, bom, galerinha, velho Eu não consigo achar a jungle Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo achar a jungle Infelizmente Infelizmente também eu matei o negócio Eu matei o nosso tão querido e sonhado célebre, velho Nossa, sério Mano, só por isso que eu vou ter que pegar um célebre no próximo episódio Sério, mano Se eu não pegar um célebre no próximo episódio eu vou ficar muito bravo comigo mesmo, velho Sério mesmo Bom, galerinha, eu vou fazer o seguinte Eu vou, mano, pesquisar certinho onde que tem cada coisa Tenta entrar na máquina aqui do server E ver onde que tem uma jungle Que no próximo episódio eu quero pegar um mil Pra fazer o nosso tão sonhado miltio, velho Então, fiquem ligados aqui amanhã no canal Às três e meia Que provavelmente vamos ter, beleza? Bom, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa o like por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo Reparou o canal, beleza? Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreve Fica no botão de inscrever-se aí embaixo, beleza? Que é muito importante também, belezinha? E é isso aí, galera Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram e meu Snapchat Então me sigam lá também que é muito importante E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço e fuuu